Você é mecânico, você tá olhando os pneus do carro aí, tá? Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Ô jogador, esse é palmeirense, olha só, palmeirense jogando, palmeirense, olha o palmeirense jogando, eita palmeirense, aí sim palmeirense, esse é palmeirense, quer jogar mais não palmeirense, você cansou palmeirense, aí ó, aí palmeirense, você tá pra mais Brasil do que palmeira. Tchau. Tchau.